A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia E disse-lhes muitas coisas em parábolas O semeador saiu para semear Enquanto semeava algumas sementes caíram à beira do caminho E os pássaros vieram e as comeram Outras sementes caíram em terreno pedregoso Onde não havia muita terra As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu as plantas ficaram queimadas e secaram Porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e as sufocaram E outras sementes porém caíram em terra boa E produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente Quem tem ouvidos ouça Conhecidíssima palavra na parábola do semeador O capítulo 13 do evangelho de São Mateus Está cheio de parábolas É o sermão do reino com as parábolas O sermão das parábolas Da parábola do semeador eu quero Tomar alguns ensinamentos para nós colocarmos em prática O primeiro deles É o início O semeador Saiu para semear Até hoje O semeador está semeando Deus não para de espalhar a sua palavra O semeador continua semeando Acreditar que Deus não abandona o mundo Que ele está soltando Apresentando Colocando à disposição A sua palavra Segunda lição Outro texto do evangelho que se refere às sementes Diz que ele semeia a boa semente Ele espalha a boa semente Deus não faz nada de mal Deus planta o bem Espalha o bem Terceira lição Igualmente importante A bondade da semente Quer corresponder A acolhida da parte da terra Na qual tal semente é plantada Uma acolhida alegre Verdadeira Sincera De coração bom Como é boa a semente Seja bom o coração que acolhe A semeadura Que vem do coração de Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna É palavra de vida e da parte da terra